Salve rapaziada, bem-vindo à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano, hoje é dia de pipaterapia na prática. Hoje, continuando com as técnicas de relo, eu vou ensinar pra vocês uma técnica que já é um pouco mais complicada, tem gente que consegue, tem gente que não consegue, que é a largada. Mano, a largada é uma técnica que você usa em alguns momentos da laça, principalmente quando você está laçando com cara bom, que você pega ele de surpresa, quando você pega a cara que puxa muito, você consegue fazer uns movimentos com a sua pipa, que você consegue sair da laça, você consegue cortar ele, isso se você conseguir realizar no momento certo. Então, por cima, mais ou menos, o que é a largada? A largada é o momento que você usa a técnica do puxão, você vem pra baixo, então você vai passar por cima do seu adversário, você vai virar a sua pipa e descer, você vai descer como se fosse dar um facão ou uma machadada, só que na hora que você chegar perto dele, a sua pipa está vindo puxando com pressão, na hora que chegar perto da linha dele, que for bater linha com linha, você vai largar a sua linha, você vai dar uma soltada de linha na mão, o que vai acontecer? Sua pipa vai fazer isso aqui e vai cortar ele, vai dar uma serrada na linha dele e vai cortar. É uma técnica muito top, só que você tem que treinar pra aprender a fazer a largada no momento certo, porque o que acontece? Se a pipa dele está aqui, você está descendo e você larga antes, sua linha afrouxa, ele vem e passa você e te corta. Então tem que aprender a fazer a largada na hora certa. A gente gravou uns relos na largada aí pra você ver, relos diferentes, com pessoas diferentes, pra você acompanhar e aprender também. Então vou mostrar os movimentos da mão, junto com o Lucas, a gente vai mostrar aqui a técnica, que eu já passei a técnica do puxão, então o Lucas vai vir puxando e ele vai largar no momento certo. Então ele vem só puxando e larga a linha. As duas mãos na linha, na puxada e de repente ele larga a linha. Então a técnica é bem simples, não tem muito o que falar, tem que treinar bastante pra você pegar o momento certo na hora da largada. E é uma técnica que surpreende na laça, porque o cara às vezes não está esperando que você vai dar uma largada, às vezes nem sabe que você está dando uma largada, que você sabe essa técnica e ele vai e larga. Uma outra coisa, me falaram aqui no canal, vieram me perguntar quem me deu autoridade pra ensinar essas técnicas de relos. Então é o seguinte, eu já aprendi muitas técnicas de relos na minha vida. Desde 2010 eu acompanho os festivais de São Paulo, acompanho a galera boa da pipa, gente que solta muita pipa, gente que solta muita raia. Já fui pro Rio de Janeiro, aprendi coisas lá no Rio de Janeiro, o pessoal ensina, eu sempre tive vontade de aprender as coisas. Então como a modernidade chegou junto com a pipa, então a gente tinha que evoluir junto. Então fazer parte dessa evolução é justamente aprender essas técnicas. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não é que eu sei mais do que ninguém. Simplesmente eu passo da maneira que me ensinaram. Isso que eu falei pra vocês, essa posição da mão da pipa descer com pressão e largar na hora certa, nunca ninguém me ensinou com a pipa no alto. As pessoas me ensinavam assim na mão. Falaram, nossa, como você fez isso, essa largada? Ah, cara, é assim, a pipa do cara tá aqui. Eu venho aqui, viro pra baixo puxando, na hora de bater na linha eu largo. Então tem a largada pra baixo e tem a largada pra cima, que você vem puxando, na hora de bater na linha do cara você larga. A largada pra cima é mais difícil, a gente vai mostrar num outro momento, num vídeo mais avançado. Mas a largada pra baixo ela é mais fácil de fazer porque a sua pipa não enrosca, rabiola nem nada. Então largar pra cima é mais complicado. Primeiro tem que aprender pra baixo pra depois largar pra cima, certo? Então como eu falei, eu não sou melhor do que ninguém. As pessoas me ensinavam. Eu fui aprendendo com base no que as pessoas me ensinaram. Se o nome da técnica na sua cidade é outro, se o nome da técnica que você aprendeu é de uma outra forma, aí, cara, eu não posso fazer nada. As técnicas que a gente usa aqui em São Paulo são essas. São esses os nomes. Tenteio, rodamento, puxão, cravada, facão, largada, serrada. Então são os nomes que a gente usa aqui em São Paulo. E é essas técnicas que o canal Escola de Pipeiros tá trazendo pra você aprender. Você vai ter uma noção básica do que fazer. Porque todos os lugares que você vai, a única coisa que a galera só vai fazer é puxar. E puxar nem sempre resolve. Você puxa, 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 até que uma hora você toma relo. Então não tem jeito. Tem gente que só sabe puxar de lado, não entende que tem que fazer um X ou então endireitar o bico da pipa. Então tem um monte de coisa. Tem gente que não tem braçada, que nem eu. Eu não tenho braço pra ficar puxando lá a milhão. Então pra mim as laças tem teio, largada, rodamento. São as técnicas que funcionam mais. Então eu aprendi outras técnicas pra ficar diferente na pipa. Então eu não tenho uma técnica só. Quem laça comigo tem dificuldade de laçar, porque eu sei fazer outras técnicas. Então a pessoa vem, na hora eu consigo mudar minha laça e fazer uma laça diferente. Isso é treino. Você treinando. Quanto mais você solta, quanto mais você treina, mais você aprende. Beleza? Então vamos à prática aí. O Lucas vai mostrar o movimento com as mãos. E depois a gente vai mostrar os vídeos aí, explicando direitinho como faz. Certo? Então tamo junto. Deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. É nóis! Então rapaziada, o Lucas tá com a pipa no alto já. Tá mandando uma linha aqui. E ele vai mostrar exatamente como a gente faz pra dar a largada. Então, primeiro ele vai armar um puxão. Como se ele fosse dar um puxão no cara e vai vir descendo numa abraçada. Na velocidade mesmo, pra pipa pegar pressão. Tá vendo? E de repente ele vai largar. A linha vai correr na mão. Então essa largada, a pipa tem que estar com pressão. Se a pipa não tiver com pressão, ela não leva a linha. Não levando linha, você vai ficar com a linha frouxa e vai tomar relo. Então ela tem que levar a linha e tem que ser no momento certo. Bem próximo da pipa. Então ele vai mostrar de novo, ó. Ele vai vir de novo, ó. Ele vai puxar, ó. E vai largar, ó. Tá vendo? É isso. Tanto pode vir correndo pra trás, dá uma abraçada mais pesada mesmo, forte. Como ele pode fazer ela, ele fez parado mesmo. Então ele vem puxando, a pipa pegou pressão. Foi batendo a linha, ele larga. Então o cara pensa que você vai encarar ele no X. Mas na verdade de X não tem nada. Ele vai dar uma largada, porque ele já sabe que o cara vai encarar ele no X. Então ele dá uma largada e surpreende o cara com o corte, beleza? Agora vocês vão acompanhar aí na sequência os relos que nós fizemos na largada. Pra vocês terem uma noção de como isso é feito. Então o canal Escola de Pipeiros agradece vocês. Tamo juntos. Valeu! Isso é uma largada. Cê é louco! Cê é louco! Linda cravada, Lucas! Hahaha! Linda cravada, Lucas! Linda cravada, Lucas! Linda cravada, Lucas! Obrigado.